Quem mora aqui em Orlando? Quem está passeando em Orlando? Os benefícios todos também. Tem boas histórias aqui a Turma Jovem Paula, né? Bom, para quem... Para a gente explicar o que a gente vai fazer, a gente vai fazer um jeito diferente, a gente queria fazer um Talkbook que fosse legal para todo mundo. Então, a gente fez uma parceria com a Disney e a gente vai levar boa parte do que a gente conseguir levar nos próximos dois dias em três parques com a gente. E aí, as entrevistas que a gente for fazendo, a gente vai variando as atrações. Então, conforme a gente, em cada lugar do parque, cada um conta uma história. Então, assim, vocês se divertem, vão ter o parque liberado também, e a gente tem um cenário, um cenário lindo para contar as histórias que vocês têm. Fechado? E espero que a gente consiga...